A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está ela? Para onde ela foi? Não está na frente, está? Não sei. Você olhou no fundo? Não sei. É impossível. Ela não pode ter saído. Não tem ninguém. Onde está minha mãe? Eu não sei. Como assim eu não sei? O que você está dizendo, rapaz? Ela sumiu. Sumiu, mas... Ela desapareceu. Sumiu. Mas como é que é possível? Eu não faço ideia. Isso nunca me aconteceu antes. Não é, Rita? Não, é... É um milagre. Foi exatamente o que eu pensei quando aconteceu. Foi um milagre. Mas como é que funciona esse truque? Tem um compartimento secreto, mas ela não está nele. Está vazio. Olha, nós procuramos no teatro inteiro. Ela sumiu. Mas como assim ela sumiu? Como é que pode ter sumido? O que vocês estão me dizendo? Como é que é possível ela ter sumido? Olha, onde é que você aprendeu esse truque? Eu não entendo. O que você comprou esse negócio? Comprei em Pittsburgh há 20 anos. A loja não existe mais. Talvez, talvez isso tenha a ver com moléculas. Como assim, moléculas? Vocês pegam uma senhora judia, botam ela numa caixa, ela desaparece e ela me diz que são moléculas. O teatro também não vai assumir a responsabilidade por isso. Não se preocupe. Se acontecer alguma coisa com sua mãe, eu dou dois ingressos para você para todo o show. Quem quer ingressos? O que você está dizendo, rapaz? Olha, eu vou chamar a polícia. Não, não, não. Eu não quero publicidade disso. É muito estranho, não é? Mande advogado some durante truque mágico. É esquisito. Eu também não quero, senão ninguém mais vai querer ser voluntário. Olha a preocupação dele. Está preocupado em não ter mais voluntários? Não há uma explicação racional para isso. 900 pessoas estavam vendo a caixa. Ela não saiu. Não está lá dentro. Não há os sapões, nem espelhos, nem o mágico aqui sabe o que aconteceu de fato. Nós temos um problema.